Começando mais um Mock pra você aqui na sua Play TV, e olha só o que tem pra você agora aqui no programa. Tem uma análise de Godzilla The Game, jogo que saiu recentemente, mas mais do que isso, além de você saber tudo sobre o jogo, a gente vai te mostrar um especial sobre os games desse monstranho. Vamos conferir. Godzilla, o rei dos monstros da Terra do Sol Nascente, hoje é uma das figuras mais reconhecidas da cultura pop mundial. O lagartão destruidor de prédios surgiu pela primeira vez num filme de 1954. Dirigido por Ishiro Honda, o clássico instantâneo funcionava como uma metáfora para o catastrófico acontecimento na Segunda Guerra Mundial envolvendo as duas bombas atômicas. Hoje, Godzilla é produzido pela gigante Toro e está por todos os lados, desde quadrinhos e literatura, até action figures, animes, mangás e videogames, claro. E como são mais de 60 anos destruindo cidades e lutando contra outras criaturas gigantescas para defender o nosso planeta, resolvemos separar alguns dos jogos mais legais do nosso monstrengo preferido. Acredite, são muitos, mais de 50. O primeiro deles saiu para o computador Commodore 64 em 1983. Ao contrário do que você pode imaginar, aqui não controlamos Gojira, mas comandamos ataques contra um monstro que se aproxima cada vez mais de Tóquio. A coisa é bem simples e funciona como uma mistura de jogos de estratégia de tabuleiro e batalha naval. Não é lá grandes coisas, mas marcou a época por ser o primeiro. No Nintendinho, por outro lado, Godzilla encontrou o celular. Foram vários jogos e alguns são realmente divertidos, como Monster of Monsters. E escolhendo o lagarto radioativo ou Kaiju Mothra, a mariposa guerreira, são várias fases para vencer. A movimentação é lateral e os Kaijus se aliam às forças militares da Terra para evitar a invasão do misterioso Planeta X. No Super Nintendo, Super Godzilla chegava para salvar a Terra, ou pelo menos Osaka. O Rei Ghidorah, um dragão de três cabeças que tem um ódio mortal por humanos, não estava no dia muito bom. Ao contrário do jogo de NES, a coisa aqui é mais enrolada, na tentativa de criar estratégia entre as fases e as lutas contra chefes. Mas vou te dizer, a chatice é recompensada nas batalhas contra outros Kaijus. Nos consoles mais modernos, Godzilla Unleashed de Wii é considerado um dos mais divertidos por trazer o incrível número de 26 criaturas para escolhermos. No jogo de luta tridimensional um contra um, a total destruição do cenário é um elemento importante nas partidas. Os controles são rápidos e intuitivos, ao contrário de muitos outros jogos de Gojira, como o complicado Godzilla Generations de Dreamcast, de inversão garantida para os fãs dos filmes. E agora, mais de 60 anos depois, temos um título novíssimo de Godzilla para curtir no PlayStation 3 ou PlayStation 4, produzido pela Bandai Namco. Com seis modos de jogo, é legal ver um monstrão continuando firme e forte a sua carreira nos videogames. Os gráficos podem até não ser lá aquelas coisas, especialmente na versão de PlayStation 4, mas é sempre divertido controlar Godzilla, destruir cidades e lutar contra outros monstros gigantes no processo. No modo de jogo principal, chamado Destruição, o líder dos Kaijus deve acabar com reatores de energia enquanto escapa das investidas do exército. Entre uma fase e outra, vários Kaijus aparecem, como King Ghidorah e Gigan. O modo de jogo Rei dos Monstros oferece diversão mais descompromissada em partidas um contra um ou no PlayStation 4, com até três criaturas se enfrentando online. Vários chefões do modo Destruição estão disponíveis para serem selecionados aqui. Apesar de simples e meio lento, essa nova versão de Godzilla mantém o espírito do lagartão vivo nos videogames. O sucesso do filme do ano passado, protagonizado por Brian Crescent e o lançamento desse jogo, prova que o monstrão sempre terá público, seja lá onde ele resolva aparecer para destruir alguns edifícios e salvar o dia. Vida longa, a Gojira! Música Música